Olá, caros amigos, caros telespectadores, estamos iniciando mais um programa Janela Aberta aqui pela sua, pela nossa TV Nazaré. E o programa de hoje vai falar sobre quaresma. Então, estamos realmente vivendo a quaresma e é um tempo extremamente importante para refletir, para meditar, para pensar sobre a nossa conversão, olha só o que cada domingo a liturgia vem nos trazendo. E você, como é que está vivendo a sua quaresma? A nossa Janela Aberta sempre aproveita os tempos fortes da igreja, os tempos litúrgicos fortes, para comentá-los, para que a gente possa também aproveitar e amadurecer um pouco mais o nosso processo de conversão. Nós convidamos a comunidade Mara Dentro para nos ajudar a meditar um pouco mais sobre a quaresma, porque a comunidade vive intensamente, procura viver as práticas quaresmais de forma intensa e a gente então convidou duas integrantes da comunidade Mara Dentro para conversarmos um pouco sobre a quaresma. Estamos recebendo nesta noite a Eliane Cristina, a Cláudia Regina Braga de Mello. Obrigado, Cláudia, por ter vindo nesta noite. Obrigada. Aqui conosco. Seja bem-vinda mais uma vez a Janela Aberta, que nós já conversamos. Sim. Muito obrigada também. Tá certo. Também estamos recebendo a Eliane Cristina Lourenço, que está aqui com a gente. Muito obrigada, Eliane, por ter vindo mais uma vez a Janela Aberta. Nós que agradecemos. Muito obrigada. Boa noite também. Depois a gente fala um pouco da comunidade, que eu gosto muito de falar da comunidade Mara Dentro, mas eu sei que o tempo da quaresma é um tempo importante. Eu queria que vocês explicassem, porque muitos telespectadores também gostam que a gente fale sempre, quando tem um tema, o que é a quaresma, qual é a importância da quaresma para a igreja, Cláudia? Então, a quaresma é esse tempo forte, tempo intenso, em que nos preparamos rumo à Páscoa. Então, o Senhor nos propõe alguns exercícios quaresmais, nesse processo da nossa conversão, que são a oração, o jejum, a esmola, a caridade. Então, são meios para que a gente possa viver intensamente, que possa adentrar em nós, possa refletir aquilo que precisa em nós ser transformado. Então, é um tempo de muita graça que a igreja nos propõe essa vivência. Então, que a cada Páscoa a gente possa sair mais fortalecido, que a gente não vivencie esse tempo, talvez como outros tempos que passaram, mas que a gente possa realmente se propor a viver uma Páscoa nova, um tempo novo, um tempo também de transformação na nossa vida. Então, essas práticas, tanto a oração, que eu creio que é criar um espaço na nossa vida, para nos colocar na presença de Deus. Assim, o Papa Francisco, ele até fala que a gente possa até mesmo sair dessa grande tentação, que é até mesmo da nossa autossuficiência, para a gente se colocar assim como necessitado da presença de Deus. Então, essa oração é nos colocar mesmo, como necessitados da presença do Senhor. Agora, Iriane, é importante que, eu tive muitos pregadores dizerem isso, alguém eleger, a gente eleger na quaresma um aspecto da vida para mudar, é uma boa dica? Sim, com certeza. Todos nós temos as nossas limitações, as nossas misérias, às vezes somos impacientes, ficamos irritados, então, podemos fazer esses exercícios, acho que, acredito que nós devemos fazer esses exercícios para essa mudança, porque o tempo da quaresma é um tempo de conversão, então, se eu descubro dentro de mim, e esse tempo de oração também me leva nessa intimidade com Jesus, que me leva a descobrir quais são essas limitações, essas misérias dentro de mim que precisam ser trabalhadas, então, eu posso fazer esses exercícios, se eu sou impaciente, eu posso colocar como prática da quaresma, algo para ser mais paciente, ou seja, então, se eu não consigo ficar perto de alguém que me deixa irritado, então, eu vou fazer esse exercício de permanecer, de estar ali, ou até mesmo alguma oração que possa me ajudar a vivenciar essa paciência, como o terço, o terço da misericórdia, o terço mariano, então, essas práticas também nos ajudam, também como as práticas de alimento, de algo que eu gosto de comer, isso também me ajuda, ajuda nessa, vamos dizer, nesse instinto que há dentro de nós, que é a própria vontade, então, deixar de comer, por exemplo, chocolate, que é algo que eu gosto, isso também me ajuda a conter a minha vontade, aquilo que é mais voraz dentro de mim, então, isso também nos ajuda nesse processo de conversão, de olhar para o outro, de olhar para mim, e ver o que eu posso mudar, o que eu tenho a mudar, porque muitas vezes, nós apontamos o dedo mais para o outro, mais fácil, ainda mais hoje em dia, que a gente coloca a culpa, que é minha, coloca sempre no outro, mas é esse exercício de entrar dentro de mim, como a Cláudia falava, para descobrir, o que eu também tenho feito de errado, o que eu tenho feito para com o outro, deixado de amar, deixado de fazer aquilo que Jesus nos pede, que é viver o Evangelho, então, essas práticas nos ajudam, com certeza. essas práticas todas, oração, as molhos, elas não terminam nelas mesmas, elas ajudam a libertar, porque senão, o pessoal pode pensar, ah, mas eu faço uma dieta, porque eu quero ficar fitness, eu posso ficar assim, com a barriga tanquinha, estou precisando ficar com a barriga tanquinha, fazer uma dieta, mas é diferente o sentido, às vezes, do jejum, também o Isaías fala, o jejum que Deus, que Deus, que mais agrada, às vezes, é aquele da língua, porque hoje todo mundo gosta de falar mal dos outros, rede social é terrível, fala mal de todo mundo, tem esse aspecto, a importância da quaresma, uma revisão, do meu processo de vida, eu acho que também, e senão, se perde em si mesmo, não é verdade, Cláudia? Sim, tudo tem que ser levado, nesse sentido mesmo, porque senão, é mais uma quaresma, eu faço algo, quase que por, uma questão, todo mundo faz, então, mas não, é com esse sentido, então, olhar para dentro de mim, aí, a gente se colocar na presença do Senhor, o que em mim, precisa ser transformado o Senhor, e aí permitir, permitir realmente que, através desses exercícios, é, é, até, né, como Jesus viveu, é, foi tentado, né, nos 40 dias, é, no deserto, então, nós também, diante das tentações, que a gente, no nosso dia a dia, as situações que enfrentamos, então, através do jejum, dessas práticas quaresmais, é como se vai educando, também, os nossos sentidos, né, como a Eliane falou, a nossa vontade própria, que muitas vezes, né, tá acima, as paixões, as paixões, desordenadas, o que o Santos dizia, né, o controle das paixões, que às vezes as pessoas são dominadas pelas próprias paixões, vê o que acontece, vê o ódio, o ódio é uma paixão, que às vezes a pessoa vai, então, mata os outros nas escolas, bate nos outros, é um controle também das paixões, é um controle da, esse o sentido, né, sim, e aí é a graça, né, aquilo que, isso pode acontecer durante o ano inteiro, mas o Senhor, assim, né, a igreja nos propõe, esse tempo forte, esse tempo intenso, né, para que a gente possa viver isso, então, esse é um tempo de graça. Outra, outra prática importante, que eu queria que você comentasse, Eliane, que às vezes, caiu um pouquinho, até pelo nome, a esmola, né, que a gente pensa aí, esmola, até pela palavra, às vezes, que ficou meio pejorativa, pensa que esmola, dar uma, mas não é esse sentido, a esmola, o que que a esmola significa para a igreja, que é uma coisa bem antiga? Então, a esmola é essa prática do amor ao próximo, né, então, eu olhar para o outro, então, primeiro eu olho para mim, e depois olho também para o outro, né, essa vivência, não ficar só preso em mim, mas saber que existe, é, pessoas que também, que também estão necessitadas, né, então, é, é, sair de mim mesmo, para olhar para o outro, o outro que, precisa de uma ajuda, é, que também está sofrendo, porque, quando nós olhamos para o sofrimento de Jesus, né, também, podemos pensar no sofrimento da outra pessoa, então, aquele que está no hospital, que precisa de uma visita, e a gente pode, até exercitar as obras de misericórdia, né, é, aquele que passa fome, aquele que tem sede, né, aquele que precisa de oração, então, isso é exercitar também, essa caridade para com o outro, né, às vezes, escutar alguém que precisa ser escutado, isso é a vivência, também, é, é, de uma caridade, porque, às vezes, quando nós pensamos a caridade, nós pensamos, em primeiro, suprir a fome, né, daquele que, que bate a minha porta, que também é, né, essa, é, exercer essa caridade, né, olhar para o outro que precisa, porque Jesus fala, né, quando você, é, dá de comer ao pobre, você está dando de comer a mim, quando você veste, né, o nu, você está me vestindo, né, quando você dá de beber, você está também saciando a minha sede, então, são vários, é, modos que nós podemos praticar a caridade, às vezes, a caridade até mesmo não falar, né, quando você falava, né, às vezes, a gente fala mal dos outros, né, então, a, a, com esses exercícios da prática, das práticas, né, quaresmais, também nos ajuda a viver essa caridade para com o outro, olhar com, para o outro, não já pensando no que ele pode me dar, né, mas olhar com o olhar santo, com o olhar, é, de, de caridade, de irmão, né, então, é, é um sentido bem amplo, né, que nós podemos ver a caridade, mas, de maneira especial, exercendo essa misericórdia, né, para com o outro, que Jesus nos chama a viver, né, a ter misericórdia daquele que precisa, ter um coração, um coração cheio de compaixão, e, e vivendo isso, é que me leva a sair de mim mesmo, para fazer algo pelo próximo, né, ajudar o próximo, né, até mesmo aqueles que estão depressivos, né, quantas, quantas pessoas estão depressivas, é, dentro da sua própria casa, às vezes a gente pensa, visitar o doente, aquele que está no hospital, mas, às vezes, é aquele que está na minha própria casa, que eu não converso, que eu não dou atenção, que eu não falo, né, ou alguém que eu conheço, porque, né, às vezes a gente pensa, quem está com depressão, não quer receber visita, mas, pelo contrário, necessita de uma visita, de uma palavra, isso é viver a caridade também, né, o amor ao próximo. Então, a gente vê, assim, que o leque dos exercícios quaresmais, só, já começa, né, já nos cutuca, já nos cutuca, a pessoa fala do Facebook, né, cutuca, isso que deve é nos cutucar, um pouco mais, e a oração, que a gente pode, a oração, sempre a oração, né, mas a oração nos aproxima da palavra de Deus. Sim. Cláudia, que você falasse um pouquinho sobre a importância dessa oração, da leitura orante, mas também com a palavra de Deus. Então, é, essa leitura orante, né, da palavra, a estar diante da palavra de Deus, é porque a palavra revela, né, aquilo, aquilo que a gente é, a palavra, ela, a palavra de Deus, ela, ela nos encoraja, ela nos conforta, né, ela nos chama a sair além, sair ali daquela, né, da situação até mesmo de, de comodismo que a gente pode nos encontrar. Então, é nos colocar nessa presença de Deus, diante dessa palavra, né, essa palavra, eu acho que é a direção para a nossa vida. Então, a cada dia que a gente, né, faz a nossa lexo divina, a nossa oração pessoal, é como, é, como se, é, é o Senhor vai, vai nos direcionando. Quando a gente, né, permite que essa palavra realmente penetre no nosso coração. Então, essa palavra vai sendo como uma direção das nossas escolhas, daquilo, né, que a gente precisa decidir ou não. Então, é, é o Senhor nos falando, né, nossa, o Senhor nos falou isso, né, na, na, na palavra hoje. Então, ali é, 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 aquela certeza, te ajuda, sim. Porque, às vezes, a gente faz essa oração, mas é importante orar, mas hoje também ler, né, a palavra de Deus. Sim. Temos que voltar a ler a Sagrada Escritura, né, o católico, assim, voltar a ler a Sagrada Escritura, e, e aumentar a devoção à Nossa Senhora, né, eu sempre falo isso, temos que voltar a ter a devoção, ter a imagem de Nossa Senhora na nossa casa, precisamos sempre incentivar, e o tempo da quaresma, é um tempo que a gente pode, é, favorecer todas essas práticas. Já vou dar aqui um telefone da comunidade Maradentro, mediante os quais você pode entrar em contato com a comunidade, olha, aqui sempre o DDD, D91 de Belém, 3228-4452, olha aqui, 3228-4452, e o 99941-2770, né, 9941-2770, e, e, também no finalzinho, o 877, 8,870, tá, o 8,870, só troque lá no final, é WhatsApp, tá, 2770 não é WhatsApp, mas o 8,870 é WhatsApp, mediante esse telefone, você pode entrar em contato com a comunidade Maradentro, que realiza também a prática da Via Sacra, no próximo bloco a gente vai falar um pouquinho mais, sobre como tem sido essa experiência na Via Sacra, lá na comunidade Maradentro, não sai daí, TV Nazaré, Amazônia falando para a Amazônia. Estamos voltando com o nosso programa Janela Aberta, aqui pela sua, pela nossa TV Nazaré, hoje falando sobre quaresma, tendo a preciosa participação da comunidade Maradentro, aqui conosco, estamos recebendo a Cláudia Regina Braga de Melo, e a Eliane Cristina Félix Fraga Lourenço, são integrantes da comunidade Maradentro, hoje a comunidade, tem quantas casas aqui em Belém? Nós temos duas casas de missões, uma fica em Olteiro, onde reside os homens da comunidade, e uma casa também aqui em Belém, onde reside as mulheres, as mulheres, três mulheres, Ah, são três mulheres aqui em Belém, e dois homens em Olteiro. Então são cinco de comunidade de vida? Isso. De aliança, sim. De aliança, nós temos também cinco membros de aliança aqui na missão de Belém. Ah, certo. E vocações? Aparecem vocações? Sim. Como é que é que funciona? Nós temos um grupo de vocacionados, tanto para a vida como aliança, que também estão sendo acompanhados aqui, num número de sete a oito pessoas, mais ou menos. Aí qualquer coisa entra em contato com vocês. Pode entrar em contato com nós. Por aquele telefone que a gente estava divulgando, e vamos divulgar mais, sobre a vida da comunidade Maradentro. Depois a gente vai fazer um programa mais específico sobre a comunidade Maradentro. Já fizemos. Entra lá no Facebook. Aliás, não no Facebook, não. No YouTube. Você vai ver lá. Você vai ver que a gente tem lá no nosso portal da TV Nazaré. Entra, por final, conheça o portal, tanto da Arquidiocese, quanto da TV Nazaré. Os nossos programas depois estão todos postados. Você vai ver, conhecer um programa que já fizemos com a comunidade Maradentro, mas tem que atualizar. Já é um F5, como se diz. A prática lá da Via Sacra. Vocês estão realizando a prática da Via Sacra. Como é que está sendo essa prática? É na casa de vocês que está sendo realizada? Isso. A prática da Via Sacra acontece já há muitos anos. Sim. Em todas as casas de missões de nossa comunidade, onde encontramos membros de vida, de aliança, também aqueles que participam na nossa casa, também outras pessoas que quiserem estar conosco, podem participar. Então, acontece aqui na Casa de Missão de Belém e também na Casa de Outeiro. Todas as sextas-feiras, às 19h30, nos reunimos para vivenciar esse momento que é tão forte, olhar para o sofrimento de Jesus, caminhar com Jesus, também diante de tudo aquilo que Ele viveu, por amor a nós, e unir também todo o nosso sofrimento, todo o sofrimento das pessoas que nos pedem orações, colocar como intenção também da Via Sacra. Aí, as pessoas vêm de fora, só são vocês integrantes do grupo da comunidade de aliança de vida ou vocês convidam qualquer pessoa da comunidade que pode participar? Sim, está aberto a qualquer pessoa participar. Geralmente, são os da aliança, são amigos da comunidade, mas está aberto para qualquer pessoa que queira participar. E como é que tem sido essa experiência na vida de vocês, pessoalmente? Como é que é viver lá a Via Sacra, Cláudia? Ai, é um tempo de muita graça, né? A gente vivenciar ali cada estação, e cada estação fala para nós. Então, assim, a gente vai vendo quantas oportunidades a gente tem, outra oportunidade de estarmos em oração, e o Senhor falando em nosso coração para que a gente possa viver esse caminho realmente de conversão, caminhando com Jesus, associando o nosso sofrimento, as nossas dores, e também colocando como intenção a todos aqueles também que passam por sofrimentos, que passam por dores, e colocando isso tudo na cruz de Jesus. Porque a prática da Via Sacra faz a gente repensar várias coisas, né? Porque tem toda a trajetória de Jesus. Como é que vocês organizam? Vocês seguem que roteiro da Via Sacra? Porque há vários roteiros da Via Sacra. Por exemplo, da Campanha da Fraternidade, há um roteiro interessantíssimo, por sinal, desse ano, que fala sobre políticas públicas. Enfim, que roteiro vocês seguem da Via Sacra? Em nossa comunidade, existem alguns sacerdotes e alguns que organizam toda a parte litúrgica de nossa comunidade nessa vivência também dentro da vida espiritual, dentro da liturgia. Então, nossa comunidade tem uma Via Sacra, né? Que foi feita pelo Padre André e pelo Padre Gildasio de nossa comunidade. E neste ano, nós temos seguido este roteiro que nos faz meditar aí algumas citações de alguns santos, em que a comunidade tem devoção e que também vivenciavam essa prática, né? A cada... da Via Sacra. Então, trechos que falam de cada momento da Bíblia e uma citação de um santo. E também em algumas como trechos de nossa regra de vida também que nos levam a meditar em uma dessas estações. Então, a gente usa esse roteiro, né? Que é próprio da comunidade. Ah, vocês têm um roteiro próprio. Isso. Interessante. E aí, como acontece, né? Na nossa casa mesmo. Então, a Via Sacra, ela tem um sentido de caminhar, né? Não de... pode se fazer parado? Pode. Mas o sentido é de caminhar, né? Caminhar com Jesus diante daquilo que ele foi vivendo em cada estação. Então, nós separamos essas Vias Sacras na nossa casa mesmo. Começamos de um determinado local e sempre terminamos em frente à capela, né? Da nossa casa de missão. E aí, é colocado algumas... as estações e vamos meditando em cada estação, olhando, né? Temos uma pessoa... sempre uma pessoa leva uma cruz e duas levam a vela. E assim, a gente também vai trocando para que todo mundo também tenha experiência, né? De carregar a cruz, de levar a cruz, né? De estar ali num sentido contrito mesmo, né? De entrar nesse momento de oração. Não rezar por rezar. Mas é nos colocarmos mesmo em oração. Então, a cada estação, meditar. Meditar quando Jesus caiu, quando Jesus, né? Estava todo sujo de sangue, né? E Verônica enxuga seu rosto. E também quando as mulheres encontram. E quando Jesus cai, né? E a gente vai meditando. E olhando também para a Santa Cruz, também adentramos nesse sofrimento de Jesus, né? É num sofrimento que olhamos para as nossas dores, olhamos para as dores dos outros, mas também um momento de uma grande gratidão. Quando olhar para a cruz, né? Essa gratidão que nos toma por completo, que é esse Jesus que morre, né? Por livre e espontânea vontade. Sabia que era o seu destino, né? Mas cumpre a vontade. É um Cristo obediente que cumpre a vontade do Pai. Nesse momento. Então ali, também essa gratidão. Que Jesus que morre por nós, por amor a nós, né? Então é um momento de entrar mesmo em todo o mistério que Jesus viveu por nós, né? Então esse tempo da quaresma é isso, né? E a Via Sacra nos leva a isso, nos insere nisso, né? E Cláudia, eu acho que a Via Sacra, uma pessoa que faz uma Via Sacra com muita devoção, sai um pouco transformado, né? Porque assim, a gente que pratica a Via Sacra, acho que meditando, né? Por isso que é importante fazer com o espírito um pouco aberto. Porque vai... O objetivo é você realmente sair dali reflexivo, né? Meditando na própria vida. Porque o sentido da Via Sacra é esse, né? É uma prática interessante que nas igrejas todas, eu acho que de Belém, as comunidades de vida realizam normalmente às sextas-feiras. Algumas fazem até às quartas-feiras. Mas normalmente às sextas-feiras. Seria isso mesmo? Fazer uma experiência de Via Sacra é importante na quaresma? Sim, é uma experiência, de fato, né? É uma experiência, né? É uma experiência nova. Cada Via Sacra, toda sexta a gente faz, mas cada Via Sacra, o Senhor nos fala, pelo menos, né? Particularmente, de uma maneira diferente, né? Numa estação, às vezes você vai ser tocado em algo que é colocado naquela Via Sacra, naquela estação. Então, é uma experiência, uma experiência de muita graça, né? De muita riqueza. E como a Eliane falou, a gente também poder agradecer, né? Um sentimento de gratidão que deve brotar no nosso coração. Um sentimento de gratidão que, por todo o amor... Por todo o amor, né? Jesus por nós. Por isso que todas essas práticas da quaresma, a Via Sacra é uma das que a gente mais se emociona, né? E vejo que muita gente se emociona, né? Que a gente vive... E tem os cantos tradicionais? Tem, tem. Aqueles cantos tradicionais. Tem que ter o canto, meu, Jesus, como... Tem que cantar essas coisas. Porque nos remete àquela memória afetiva. Sim, sim. Tem que ter os cantos, aquela coisa bem... É o que vai também nos ajudando, né? Os cantos vão nos ajudando a caminhar, né? A caminhar, né? Eles têm o sentido de caminhar, né? Então, realmente, o canto toca muito. Toca muito, é. E no final, vitória, né? Aí eu gosto, você encanta e não tem graça. Tu reinarás, né? E é interessante também, quando você fala desse sentimento, né? O Papa Francisco, na carta, que escreveu em preparação para a quaresma, para que pudéssemos viver, também nos fala muito do perdão, né? De vivermos esse sentido do perdão. Então, na Via Sacra, nós também vemos isso, né? O quanto Jesus também foi vivendo essa questão de perdoar, né? De perdoar o ladrão arrependido, de perdoar aqueles que o maltrataram. E nossa comunidade, este ano, tem refletido também muito nessa quaresma sobre o perdão, né? O perdão comunitário, o perdão entre si, o perdão de mágoas, né? Passadas que vão ficando no nosso coração e que precisam também viver essa experiência, né? Como Jesus, assim, o fez e nos pede, né? Para perdoarmos, também vivermos essa graça, né? Então, a Via Sacra também tem nos ajudado a viver isso, né? Essa graça de perdoar aquele que me ofendeu e eu também dar o perdão, né? E outra coisa, normalmente, acho que lá pela Sexta-feira Santa, muitos lugares realizam-se a Via Sacra nas ruas. Que é uma prática antiga e muito interessante. Vocês fazem alguma coisa dessa natureza, assim? Comunidade realiza uma Via Sacra fora da casa, mas assim, na Ju deveriam fazer. Lá em Outeiro, na nossa casa de Outeiro, nós temos algumas pessoas que participam conosco, que fazem parte de um projeto, né? Que acontece com crianças na nossa casa e nós temos essa prática também de rezar o terço na casa dessas pessoas. Então, já aconteceu de nós passarmos de casa, né? Com a cruz, né? E passarmos nessas casas dessas pessoas e rezando. Cada casa, uma estação. Já aconteceu. Que foi um momento muito bonito, também muito rico. E que também levou, né? Muitas pessoas. Quando você fala dessa mudança, né? Em Outeiro é um desafio muito grande, porque muitas pessoas estão fora da igreja, né? Muitas vão voltando também diante dessa devoção, né? Então, isso também vai ajudando com que eles possam voltar, voltar-se para Deus, voltar-se para a igreja, né? É uma experiência muito grande, muito rica também de fazer, né? E muita gente faz, é que as paróquias realmente realizam. Mesmo que vocês não vão, mas vocês participam de algum grupo aqui, vocês participam dessa via sacra ou não? É, então, lá em Outeiro, né? Não, lá em Outeiro, tá? E na paróquia também, né? Na paróquia também o padre de lá, o padre César Augusto, também tem realizado, né? Muito bem. Telefone da comunidade Maradento, 3228-4452. Olha aqui o telefone, 91, sempre o DDD. E o 99941-2770. E o final, 8870. Aqui, ó, 8870. Ele é o WhatsApp. Ele é o WhatsApp para você também conhecer a comunidade Maradentro, fazer parte, se quiser, de um grupo e eu fazer, conhecer também, tem vontade de um chamado vocacional. Eu queria fazer um discernimento, né? Eles estão disponíveis para fazer o acompanhamento e também até para fazer pregações. Vocês, acho que fazem isso também, né? Eu lembro que muito gente da comunidade está disponível fazer pregações, retiros. Aí, como é que é? Liga para vocês? Vocês se organizam? Sim. É só ligar, falar, né? O que deseja, o tipo, o tema, né? Que é para ser abordado. E dentro das nossas possibilidades também, devido às outras missões que temos, a gente tem como agendar. Muito bem. A comunidade Maradentro tem um trabalho nas ilhas, que a gente vai falar no próximo bloco, que é a Páscoa nas ilhas, e que é preciso arrecadar mantimentos. Eu queria que também você fosse generoso com essa doação. E depois falar sobre o retiro de Páscoa, que também eles estão organizando. Mas, no próximo bloco, a gente fala sobre isso, tá bom? Não sai daí. TV Nazaré, a Amazônia falando para a Amazônia. Estamos voltando com o nosso programa Janela Aberta, aqui pela sua, pela nossa TV Nazaré, falando sobre a quaresma, compreendendo um pouco mais sobre a importância da quaresma e das práticas quaresmais, recebendo aqui duas integrantes da comunidade Maradentro, a Eliane Cristina e a Cláudia Regina, que conhecem bem essas práticas. A comunidade vive de forma muito intensa a quaresma. Elas estão nos explicando, nos ensinando um pouco mais sobre como viver intensamente a quaresma. A comunidade Maradentro realiza um trabalho nas ilhas, aqui perto de Belém. Tem principalmente uma ilha que eles fazem um trabalho mais específico e vai ocorrer a Páscoa na ilha. Eu queria que elas explicassem para nós um pouco como é que vai ser esse trabalho que vai ocorrer, eu acho que é no Domingo de Ramos, é isso? Não, é na Festa da Misericórdia. Na Festa da Misericórdia, perdão, no segundo domingo da Páscoa. Como é que vai funcionar? Então, a Páscoa na ilha surgiu diante dessa missão nossa mesmo, porque esse período é um período em que os ribeirinhos passam muita necessidade, porque não tem o açaí, não tem o camarão, então, em uma dessas idas, nós vimos uma grande necessidade. Como realizávamos o Natal das Ilhas, o Senhor inspirou de fazer a Páscoa na ilha também. Então, acontecerá esse ano, no dia 28 de abril, no segundo domingo da Páscoa, que também é o dia da Festa da Misericórdia, onde a comunidade também tem uma grande devoção e é um tempo de vivenciarmos com eles também a Páscoa. Então, essas práticas quaresmais que nós fazemos, principalmente do jejum, aquilo que eu deixo de comer, talvez o dinheiro que eu gastasse com refrigerante ou com outras coisas que a gente gosta, eu guardo esse dinheiro para fazer um gesto de caridade. Então, nós fazemos esse gesto na Páscoa da ilha, onde nós arrecadamos cestas básicas, montamos as cestas básicas, então, alimentos não perecíveis que nós arrecadamos e também a caixa de bombom, que é dado também para cada criança. Então, a princípio, nós fazemos esse dia em uma ilha, onde acontece um momento de oração, vivendo também a Festa da Misericórdia, um momento de teatro para as crianças, para viver esse dia também de ressurreição, de alegria, porque Cristo ressuscitou. Então, vivenciar isso também com os nossos irmãos ribeirinhos. Depois tem a Santa Missa e aí depois nós nos confraternizamos, como também no Natal fazemos isso na Páscoa. Então, um lanche, aí a gente dá a cesta, dá o chocolate para as crianças, e assim nós vivemos esse momento com eles. Mas, assim, esse material todo vocês estão pedindo? Como é que vai? As pessoas que querem ajudar, como é que elas podem fazer, Cláudia? Sim, nós... Há uma listagem que sempre é colocada no grupo, nós temos um grupo que são chamados Amigos das Ilhas. Então, ali cada vez é postado aquilo que já vai... A gente vai recebendo, aí a gente vai dando baixa. E para as outras pessoas, elas também podem nos ligar. E a gente pode estar falando dessa lista dos alimentos que compõem a cesta e também das caixas de bombom que vão ser distribuídas para as crianças. Então, as cestas são específicas para essa ilha. Cada ano, a Páscoa na ilha acontece numa ilha. Então, esse ano vai acontecer em Jutuba 2. Então, a gente vai doar as cestas para esta ilha, para as famílias desta ilha. As caixas de bombom, aí a gente arrecada para todas as ilhas que a gente faz missão, que são cinco ilhas, né? Que são quatro, que são ribeirinhas e a ilha de Oteiro, em que acontece o projeto Comunhão em Vida, que é em nossa casa lá em Oteiro. Tá, muito bem. Então, você pode fazer a sua doação das caixas de bombons ou de alimentos não perecíveis, colaborar, né? Para que essa ação de Páscoa na ilha possa ocorrer sob a coordenação da comunidade Maradentro. Aqui, novamente, os telefones 913228452, o 999412770 e o final 8870. É o WhatsApp, inclusive. Você pode ligar para a comunidade e dizer, olha, eu gostaria de colaborar, eu tenho lá um fardo de comida, de caixas de bombom, onde eu quero doar, eu tenho várias cestas, eu quero colaborar nessa Páscoa, eu fiquei de jejum severo, tendo que dar o meu gesto concreto. Vamos lá dar para a comunidade Maradentro, porque eles vão preparar. É um trabalho muito interessante, inclusive nós fazemos cobertura aqui para a TV Nazaré, o jornal. É um trabalho já conhecido e é importante a gente fazer isso, poder colaborar com os mais pobres, com os mais necessitados. Então, esses são os contatos, você pode entrar em contato com a comunidade Maradentro. Mas vocês também vão realizar, na Semana Santa, não tem um retiro de Páscoa, uma coisa assim, retumbante, não acredito. Vamos lá. É, esse também é um retiro que a comunidade vivia internamente, né? É o retiro de Páscoa. Mas depois, com o tempo, né? Também vendo assim a realidade das pessoas que iam se aproximando, foi se aberto esse retiro de Páscoa, que é viver a grande semana, né? Que é a Semana Santa. Então, toda essa preparação da quaresma nos leva a um ponto, né? Que é a Semana Santa, que a gente fala que é o trido pascal, né? A realidade da paixão, da morte e da ressurreição de Jesus. Então, o retiro de Páscoa, né? Sempre a gente tem feito no Centro de Cultura e Formação Cristã. Começa no dia, na quinta-feira, no dia 18 de abril, com a Missa do Lava Pés. Nós temos participado ali com a paróquia Pio X, né? Junto com o seminário. Então, as celebrações maiores são todas lá, né? Na paróquia São Pio X. E termina no domingo, que tem a missa, né? Do domingo de Páscoa, e depois a gente faz um café festivo. E também na Vigília Pascal, né? Nós vivemos aquilo que nos é proposto mesmo com a igreja. Então, tem a ceia judaica, né? Que nós fazemos, tem lá o carneiro, né? A gente procura viver bem como foi a Páscoa mesmo de Jesus. Então, há momentos também, a Via Sacra final, né? Que a gente diz assim, é o último dia da Via Sacra. A gente realiza também dentro do Retiro, que aí já é um pouco mais trabalhada, né? Mais meditada com encenações, com momento mais forte de oração. E também no dia da Vigília Pascal, né? Que nós também vivemos isso com muita intensidade, né? Essa alegria da ressurreição, né? É um retiro muito assim, eu recomendo porque todas as pessoas que fazem, sempre voltam. Tem pessoas que vêm até de fora, tem algumas pessoas que vêm de Barcarena, que todo ano já faz, né? Quem realmente vive esse tempo, sempre gosta de voltar para o Retiro de Páscoa, porque é um tempo muito forte, né? Em que nós vivenciamos isso com muita intensidade, que é o Retiro de Páscoa. Vai haver pregação também de vocês? Sim, tem as palestras, né? Durante o dia, tem as palestras, nos momentos de celebrações, por exemplo, como na sexta-feira, nós fazemos também o Sermão das Sete Palavras, né? Feito pelos membros mesmo da comunidade, alguma outra pessoa que nós convidamos, alguns sacerdotes também ajudam nas palestras, né? Já foi conosco o Padre Giovanni Martocha, o Cônigo Vladian, né? Alguns padres já estiveram conosco também no Retiro, e também tem as confissões, momentos de confissão, né? Para que a pessoa também possa viver como deve ser vivido, né? Muito bem, para falar em confissão, todo mundo deve procurar logo uma boa confissão, né? Nessa quaresma, não esperar na hora da celebração, ó, padre, eu quero ir confessar, aí o padre não vai poder confessar, né? A gente sempre lembra isso, aproveitar para você fazer logo o seu bom retiro, uma boa confissão, né? Preparar-se bem para receber Jesus Eucarístico, nesse período agora, quaresmal, procurar logo um sacerdote para a sua confissão. E temos um tempinho ainda, eu queria que a Cláudia falasse um pouco o que é o cerco de Jericó, né? Que muita gente fala que a comunidade faz, né? Sim. O cerco de Jericó, na verdade, ele surgiu através daquela palavra que está em Josué, capítulo 6, em que o povo de Israel rumo à Terra Prometida, eles se deparam em Jericó com aquelas muralhas, né? Certo. Que impediam deles prosseguirem a caminhada. Certo. Então, obediente à voz de Deus, Josué propôs a todos, né? A todo o povo que caminhasse rezando, né? Fazendo um grande clamor por sete dias e sete noites ao redor dessas muralhas. E foi justamente no sétimo dia que essas muralhas caíram. Então, esse tempo intenso de oração é a gente se colocar na presença do Senhor diante do Santíssimo Sacramento e para que também nós, né? As muralhas que trazemos na nossa vida, na nossa família, em momentos assim intensos de oração que também possam possam cair. Então, várias, assim, temos horários, cada pessoa fica uma hora, às vezes fica mais de uma pessoa. Então, nós temos uma escala e as pessoas vão se revezando, né? Na parte da manhã, na madrugada. Na madrugada, geralmente, somos nós da comunidade, mas durante o dia está aberto. Os grupos que participam O Santíssimo fica exposto. O Santíssimo fica exposto. O Santíssimo fica exposto durante sete dias para oração. Para oração. Adoração contínua seria isso. Isso, isso mesmo. Durante sete dias. Sete dias. E ocorre em que período? Da quaresma de vocês? É só uma vez por ano? Quantas vezes? É, geralmente, mas, assim, eu estou há três anos, mas a Eliane pode falar melhor. A gente tem feito nesse tempo da quaresma pelo que nos é proposto, né? O tempo da quaresma, esse tempo de oração. Mas já aconteceu também de fazermos outras vezes. Este ano, nós ainda nos colocamos, agendamos para fazer nesse período que começa agora, domingo, né? Vamos ter a abertura com a Santa Missa, será o Cônigo Vladian que estará conosco. Às nove horas da manhã haverá a Santa Missa e logo após, né? O Santíssimo já fica exposto. E vai do dia 24 ao dia 31, né? Esse tempo de oração. Então, também fica aberto para as pessoas, né? Mas esse ano, a gente ainda vai fazer só nesse período. Bem, é um trabalho, né? Tudo, você vê quantas práticas a comunidade Maradentro realiza e você pode, né? Ajudar, participar também da comunidade. Isso que é importante, fazer todo esse trabalho, porque o processo, a gente falava um dia na rádio, é esse, a conversão é um processo. Sim. A conversão é um processo, não é da noite para o dia. Acho que vocês escutam isso também, né? Né, Cláudia? Tem todo esse processo de conversão. Acho que tudo isso que é proposto pela igreja e pela comunidade é para ajudar cada um de nós a refletir um pouco sobre a vida. Sim, exatamente. É um processo, a conversão é um processo, ela não é instantânea. Exato. E a gente tem que querer, né? A pessoa tem que desejar, né? Dar passos, né? Mas isso depende de cada pessoa. Tem uns que é mais rápido, né? Tem, na verdade, a nossa conversão é até o final da vida. É evidente. Porque tem situações, né? Que a gente vai aprendendo e o nosso pecado, às vezes a gente cai, né? Mas volta, né? E volta para o Senhor. Mas é durante toda a nossa vida. Eu acho que não existe uma conversão que é assim, você se converteu e pronto. Não, mas é todos os dias sempre nós temos algo para nos converter, né? Para mudar dentro de nós, né? E conforme nós vamos vivendo, né? Essa vida espiritual na própria missa, as orações. Você falava muito da devoção mariana. Maria nos ajuda também a olhar para dentro de nós, né? A enxergar. Então, é dia a dia. A palavra, né? Vai nos mostrando, nos revelando, né? Aquilo que precisa ser mudado, convertido, né? Então, é todo dia, né? É como tomar o açaí, né? Não pode deixar, né? Tem que também viver essa conversão todos os dias. Agora, para quem quiser conhecer mais a comunidade, vocês têm algum tipo de reunião, de jovens, de casal? Como é que funciona? A casa deles, aqui, é na Alcino Cacela, 708, entre Diogo Moia e Antônio Barreto, né? Que pertinho até da Fundação Nazaré, sendo que a Sela entre Diogo Moia e Antônio Barreto, 708, no Oteiro, onde é que fica? Na Rua Manuel Barata, 1666. Fica próximo à paróquia. Existe algum encontro de vocês, assim, semanal? Então, na nossa casa existem várias atividades, por exemplo, na segunda-feira nós temos o grupo de adoração, que também trabalha Alexo Divina e adoração, né? Às 20 horas. Na terça e na quarta nós temos um curso que é próprio da comunidade, que é o curso de discipulado. Na quarta-feira também nós temos adoração o dia todo, né? Fica exposto o Santíssimo desde as 8 horas da manhã até as 7 da noite. E temos o terço da Misericórdia, atendimento da oração, né? Na quarta-feira. Na quinta-feira existem dois grupos. Existem o grupo de mães que oram pelos filhos e pelas famílias, que é das 11 ao meio-dia. E à noite nós temos também o terço dos homens, que são homens da comunidade, que rezam. E também o grupo de jovens, que acontece sempre a cada 15 dias, na quinta-feira. E no sábado, né? Acontece um grupo que a gente chama Grupo de Nossa Senhora de Nazaré, que também são pessoas que se reúnem para rezar o terço mariano, né? E rezam também o ofício de Nossa Senhora começando 9 e meia e vai mais ou menos até as 11 horas. Temos também um grupo de adoradores, porque sempre na primeira sexta-feira do mês nós temos missa, né? Em devoção ao Sagrado Coração de Jesus. Então existe um grupo de adoradores também que passam nesse dia sempre exposto o Santíssimo e eles ficam também em adoração, em intercessão, né? Muito bem. Então quem quiser conhecer mais, pega aqueles telefones que a gente já passou para vocês aqui, né? Nós temos o telefone da comunidade Maradentro, esses telefones 322-844-452 999-412770 8870 é o WhatsApp. Você pode conhecer as práticas quais mais a comunidade. Tá certo? Queria agradecer a vocês a participação no programa de hoje. Muito obrigado pelos esclarecimentos. Cláudia, 30 segundos para as suas considerações finais, por favor. Então eu agradeço também a participação nesse programa mais uma vez e agradeço a vocês também, né? Telespectadores e que Deus nos abençoe e nos conduza nessa caminhada rumo à Páscoa. Eliane? Também, né? Eu gostaria de agradecer ao Diácono Teocruz, também a Fundação Nazaré que sempre abre esse espaço para nós, né? A você que também nos assiste nesta hora, o nosso abraço, a nossa oração, a nossa intercessão e dizer para você que todos nós possamos ter uma Santa Quaresma e uma Santa Páscoa. A você que nos acompanhou no programa de hoje, muito obrigado pela audiência e até o próximo Janela Aberta. Até lá, tchau, tchau, tchau.